O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. clara 17. O que é isso?